Olá, acabamos de sair do painel sobre o consumo que estavam participando representantes da Ambev, da Lois Americanas, da B2W e da Marfrig. Acho que o painel, ao contrário dos demais, ele foi bastante pulverizado, uma vez que as quatro empresas atuam em segmentos diferentes, então não teve um foco como o setor de telecom ou bancário teve, mas de qualquer forma ele mostrou que o setor, de fato, vem apresentando um cenário um pouco difícil nesse começo de ano, por conta da alta dos custos, todas as empresas estão sendo bastante impactadas por essa alta dos custos, porém o setor vem em uma atuada bem forte de crescimento. Falando um pouco sobre cada empresa, a Ambev, ela segue muito otimista, talvez a mais otimista das quatro empresas, esse ano vai realizar seu investimento recorde de R$ 2,5 bilhões, inaugurando uma série de fábricas no país. A empresa, resumindo a ideia da empresa, ela pretende continuar crescendo muito forte nesse ano, via o aumento da sua logística e, principalmente, a continuidade da inovação, fazendo com que seus produtos cada vez tenham maior apelo ao consumidor. Falando um pouco sobre Lois Americanas e B2W, que são empresas, a B2W é controlada pelos Lois Americanas. A empresa está muito feliz com o aumento de capital que foi feito na B2W, R$ 1 bilhão de reais. Esse aumento de capital vai tentar melhorar a estrutura de capital da B2W, fazer com que a empresa deslanche, uma vez que ela vem enfrentando sérios problemas de logística. E, de novo, essas duas empresas focaram também no termo logística, em conseguir entregar o mais rápido possível e a maior quantidade possível de produtos aos seus clientes, no caso da B2W, ou às suas lojas físicas, no caso americanas. Por fim, Marfrig, das quatro empresas, a que está com uma situação um pouco mais delicada, principalmente por conta do seu endividamento e da pressão do câmbio, ou seja, o dólar está em um patamar muito baixo, impactando as exportações da empresa. Ela também se mostrou otimista, principalmente com o mercado de food service, que vem crescendo bem acima dos demais mercados. Enfim, eu acho que essas quatro empresas focaram muito na logística, estão querendo muito melhorar suas margens por conta da logística. A ideia que passou é que as empresas não estão tão otimistas quanto outros setores, mas, ainda assim, o viés foi positivo desse painel. Então, esse é o resumo do painel de consumo que acabou de ocorrer aqui no Rio Investor Day.